Olá, Cenas do Brasil está no ar. Inclusão social, acesso à educação, saúde, trabalho, transporte e reabilitação profissional e moradia. Esses foram alguns dos temas debatidos pelos 2 mil representantes de todo o país que participaram da terceira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, realizada de 2 a 6 de dezembro em Brasília. Quais os principais resultados da conferência? Qual o balanço do Plano Viver Sem Limite? Quais os novos desafios para garantir a autonomia e a qualidade de vida das pessoas com deficiência? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados, Antônio José Ferreira, Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e Erivaldo Neto, representante da FENAPAES, Federação Nacional das APAES, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá, muito obrigada pela presença de vocês. Olá. Antes da nossa conversa, vamos assistir duas reportagens da TVNBR. A primeira, de Leandro Alarcon, feita durante a conferência. Para definir propostas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de 45 milhões de pessoas com deficiência que vivem no Brasil, de acordo com dados do Censo de 2010 do IBGE, está sendo realizada em Brasília a Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que reúne 2 mil participantes de várias partes do país. Este é o espaço em que o governo escuta a sociedade civil, sociedade organizada, escuta as pessoas, acolhe os anseios delas e transforma ela em ações e políticas públicas. Hoje nós já alcançamos grandes conquistas e já tivemos muitas vitórias a respeito da luta sobre os direitos da pessoa com deficiência. Os debates vão se basear na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, adotada pela ONU e que o Brasil faz parte desde 2008. Nós precisamos investir cada vez mais nessa educação inclusiva. Todos ganham quando as crianças com deficiência frequentam as escolas regulares junto com as demais crianças. Um país que não dá oportunidades iguais às pessoas com deficiência não é um país nem civilizado, nem desenvolvido. A presidenta também destacou a adaptação de escolas e do transporte escolar para pessoas com deficiência. Muitas vezes elas estão fora das salas de aula porque não há transporte disponível adequado. Nós vamos mudar a realidade. Nós já adquirimos 741 veículos adaptados para transporte escolar que serão, na primeira leva, entregues até março de 2013. E no início do próximo ano letivo eles estarão disponíveis para transportar os nossos estudantes. Os veículos são iguais a esse, com rampa que facilita o acesso de cadeirantes. Tem crianças que são levadas em burros no sertão central e tem crianças que não podem nem sair de casa, porque não tem condição de ir, porque as escolas são muito distantes e os caminhos também muito ruins. E esses ônibus indo para todo o Brasil vai fazer a grande diferença. O Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, que é o Plano Viver Sem Limite, ele é um plano que está organizado em quatro eixos. Acesso à educação, inclusão social, acessibilidade e acesso à saúde. Vamos ver agora uma reportagem de Ana Gabriela Salles sobre trabalho e autonomia das pessoas com deficiência. Liane sempre gostou de lidar com o público. Já trabalhou com crianças numa creche, também foi recepcionista e hoje atua no gabinete de um ministro no Superior Tribunal de Justiça. Já é conhecida por onde passa e admite que não fica parada. Como sempre eu digo, que meu nome é Liane Martins Colares, mas meu nome mesmo é trabalho. Trabalhar aqui é a coisa mais importante em toda a minha vida, porque isso, para mim, o que importa é agradecer que abriu essa porta para eu entrar, como também eu fiz isso com incentivo para eu ver como é que eu sou. A síndrome de Down não impediu Liane de conquistar espaço e fazer novos planos. Ela já escreve o terceiro livro e não pretende parar por aí. Meu futuro é fazer mais livros, futuro para fazer mais dos meus sonhos, que eu adoro, que eu gosto muito, fazer comerciais, fazer novelas. E tem outra coisa também, que é meu sonho também, que é a minha área. Por enquanto, não agora, deixa o tempo passar, que é empresa de eventos, qualquer tipo de festas. Esses são os meus planos. É um aprendizado mútuo, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo com a simplicidade e com a humildade deles. O STJ emprega mais de 270 pessoas com deficiência em vários setores. Só nesta sala, trabalham 190. Esse grupo é responsável por digitalizar os processos que chegam ao tribunal. São 600 por dia. Todos aqui têm deficiência auditiva e encontraram nesse espaço uma oportunidade de emprego e inclusão social. Oportunidade que o programa Viver Sem Limite pretende ampliar até 2014. Com um investimento de mais de 7 bilhões e meio de reais, o governo federal quer melhorar a acessibilidade, o atendimento de saúde e aumentar a oferta de vagas em cursos profissionalizantes para as pessoas com deficiência. Este é o primeiro emprego de Orleans, que digitaliza em média 2 mil páginas por dia. E já está de olho num curso superior. Ele pensa em fazer faculdade de computação, no futuro. Muitos não levam a sério por, às vezes, não achar que eles tenham capacidade de contribuir com uma empresa ou com uma instituição. Mas, por nossa experiência aqui no STJ, está provado que eles têm capacidade, eles aprendem, se dedicam e conseguem desempenhar bem as suas atribuições. Muito obrigada que você veio aqui. Te agradeço com maior alegria. Obrigada também a vocês, toda a equipe de vocês. Eu já estou bem preparada, eu sei de tudo isso, eu já fiz bastante. E isso, eu agradeço a vocês, porque o que importa é estar com vocês e fazer as coisas que a gente tem, aquela alegria imensa. Obrigada a vocês. Vamos à nossa conversa. Bom, muito bacana. Nós vimos aí uns exemplos de pessoas cheias de planos, cheias de capacidade. E eu queria que vocês comentassem se já há mudanças de perspectivas para as pessoas com deficiência no Brasil, se já mudam alguns paradigmas na nossa sociedade, ou se ainda subsistem muito preconceito e discriminação, secretário. Eu acredito, Lúcia, que nós estamos avançando. Mudar uma concepção, mudar o olhar quanto às pessoas com deficiência é algo que nós não vamos ter essa mudança a toque de varinha de condão. Não será de uma hora para outra que nós teremos essa realidade de termos as pessoas com deficiência totalmente incluídas. Nós estamos caminhando, a sociedade vai se transformando na medida que vai passando o tempo. Mas se nós fizermos uma análise das possibilidades que tínhamos há 20 anos atrás e das possibilidades que nós temos hoje, a gente já começa a visualizar avanços muito importantes. E eu poderia destacar vários avanços desses. Eu poderia lhe dizer, por exemplo, que há 20 anos atrás nós não tínhamos, por exemplo, o decreto da acessibilidade, o decreto 5296, que é de 2004. E esse decreto, ele trata acerca da acessibilidade, ele é oriundo, ele regulamenta a lei 10.098, a 10.048 de 2000. E é a partir daí que o Brasil passa a ter um olhar maior sobre a acessibilidade. A sociedade passa a ter um olhar maior porque passa a ter uma maior exigência do cumprimento da norma legal quanto à acessibilidade. São políticas muito recentes, né, secretário? São políticas recentes e assim, a gente não só muda por conta de lei, a lei é importante, mas também as pessoas vão observando, Lúcia, que, por exemplo, quando a cidade é acessível, é bom para todo mundo, né, que os ambientes acessíveis são mais confortáveis, que não só está fazendo para as pessoas com deficiência, mas está fazendo para todas as pessoas. No trabalho, nós temos uma lei de cotas no Brasil, que ela versa desde 1991, mas nós temos avançado. Não é só a lei de cotas que resolve o problema do ingresso da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas é sim quando o empresário passa a ver o potencial, a capacidade produtiva dessas pessoas e começa a oferecer oportunidade a essas pessoas. Erivaldo, gostaria que você comentasse essa mesma questão. Bem, como o secretário bem falou, né, essa luta, 20 anos atrás, tinha uma outra perspectiva, né, ainda não tínhamos muitos avanços, mas o campo estava sendo trabalhado para que nós chegássemos a esse patamar agora, onde nós temos uma convenção da ONU, né, ratificada como emenda constitucional, que é o marco hoje da legislação voltada para os direitos da pessoa com deficiência no Brasil, né, e que nós já vemos nos estados e nos municípios, e essa conferência, a Conferência Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, trouxe isso muito claramente, que nós podemos ter um panorama diagnóstico do Brasil como um todo, né, e das pessoas com deficiência se apropriando desses seus direitos, agora conquistados, e trabalhando no intuito de cobrar das autoridades, né, que cumpram com esses direitos nos âmbitos municipais, estaduais e também no âmbito federal, né. Na década de 90, as instituições como a APAI, as Pestalozes, a ONCB e tantas outras organizações de pessoas com deficiência, no Brasil, travaram a luta histórica, né, influenciando dentro da política, até conseguimos o espaço dos conselhos de defesa de direitos, né, já no final da década de 90, e o que culminou na Conferência Nacional, né, que nós já estamos na terceira, que traz essa perspectiva de conferir aquilo que está sendo feito e realizado no Brasil enquanto política pública, voltada à pessoa com deficiência, no intuito de que a sociedade também possa participar e dialogar e propor ações que venham a favorecer a classe que elas estão representadas, né. Bom, mesmo as políticas sendo recentes, há um grande compromisso político hoje, né, secretário, e o engajamento também de vários setores. Eu gostaria que o senhor comentasse também esse tema central da conferência, né, um olhar através da Convenção da ONU, novas perspectivas e desafios. Eu queria fazer uma análise, digamos assim, de forma gradual dentro disso que você me coloca. Eu acho que a gente avançou bastante quando nós ratificamos a Convenção da ONU, e aí houve todo um comprometimento do governo brasileiro, da sociedade civil, uma mobilização no Congresso Nacional, para que em duas votações, primeiro e segundo turno, e por dois quintos, nas duas casas, nós tivéssemos hoje a nossa Constituição com o status de emenda constitucional. Isso é uma coisa muito importante. A outra coisa que eu queria destacar, e mais recente, é o grande compromisso que tem com o tema das pessoas com deficiência, que tem a presidenta Dilma, a ministra Maria do Rosário, e todo o governo, né, com o tema das pessoas com deficiência. Olha, gente, não é todos os governos dos países, quem dera que fosse, que esses governos elegessem o tema de pessoas com deficiência como tema prioritário de governo. A presidenta Dilma, ela elegeu esse tema como um tema prioritário do seu governo. Nós temos, o Plano Vê-se-Limito é um plano governamental da prioridade da presidenta. Ela fala sobre o tema, ela foi na conferência, ela tem participado, tem falado bastante para o outro tem passado, ela cobra os resultados, e ela realmente tem todo o interesse que todo o investimento seja viabilizado. não só pela sensibilidade da pessoa, a presidenta Dilma Rousseff, mas pela gestora de um país que tem 45 milhões de brasileiros e brasileiras com algum tipo de deficiência, e que tem a compreensão que é, de fato, as políticas públicas que irão melhorar a vida dessas pessoas. Por consequência, a Secretaria de Direitos Humanos, onde nós estamos situados, a nossa ministra também tem o mesmo domínio do tema, também tem a mesma sensibilidade, e também está muito interessada e tem feito tudo para que nós possamos coordenar dentro do governo essa política, que possamos dar as respostas que a sociedade espera. A conferência vem nesse sentido, de conferir aquilo que o governo fez nos últimos quatro anos e ouvir a sociedade sobre aquilo que é preciso fazer para mais quatro anos, até a próxima conferência que será em 2016, porque nós, no governo, temos um entendimento, Neto, que a política só tem efetividade, e ela só se torna eficaz quando ela, de fato, é antenada, sintonizada com a necessidade das pessoas para a qual essa política é desenvolvida. Vamos, então, ainda nesse primeiro bloco, fazer um balanço breve dessa conferência. Erivaldo. A conferência, ela trouxe pontos importantes, como, conforme o Antônio José falou, as próprias pessoas com deficiência, que são usuários do sistema público, conferindo a atuação do governo nesse setor. E, com isso, eles trouxeram propostas que trazem um diagnóstico da realidade que eles estão vivendo nos estados e municípios. E esse diagnóstico, então, através dessas propostas, uma carta de propostas que foi elaborada nos eixos da conferência, elas vão trazer para o governo aquilo que ainda está faltando investir mais, aquilo que ainda está mais carente, essa população das pessoas com deficiência. E o que você diria, pelos debates, que são os pontos-chave? Só como pontapé inicial aí. Bem, a saúde teve 156 propostas, se eu não me lembro aqui de cabeça. Então, a saúde foi um dos pontos muito debatidos, né? E as maiores cobranças estão relacionadas à questão de que os profissionais não estão capacitados, os hospitais, os postos de saúde e dos hospitais públicos ainda não têm a plena capacidade de atender nas totalidades especificidades das deficiências, né? Então, cobra-se que tenha-se ações e aí perpassa por toda a questão educacional também da formação desses profissionais nas universidades e que essa pauta seja inserida nos cursos de graduação de medicina, né? Na parte do direito, também, a cobrança vem nesse sentido de que a convenção da ONU ainda não é tratada, por exemplo, nos cursos de direitos, de direito, então, o poder judiciário, ele muitas das vezes acaba ocorrendo em equívocos, né? Por conta de direitos que já estão assegurados na legislação, mas que não estão entrando em pauta nem no judiciário, nem na formação dos novos advogados, né? Bom, no próximo bloco, a gente vai detalhar todos esses pontos de debate da conferência. Secretário, um balanço inicial. Bem, a conferência, ela teve... Eu não vou falar só da Conferência Nacional. Eu acho que a gente tem que pontuar todo o processo da conferência que envolve as conferências municipais, as conferências estaduais e os fóruns, que foram os eventos ocorridos nas cidades em que não tem conselhos ainda estabelecidos, Conselho de Direito de Pessoa com Deficiência, e que foram realizados os fóruns. Então, nós tivemos mais de 300 eventos ocorridos, preparando, dialogando com a população sobre os temas que deveriam vir à Conferência Nacional, mais de 10 mil pessoas envolvidas nessa temática, para que nós tivéssemos a culminância aqui de 3 a 6 de dezembro, com essa quantidade de delegados que já foi colocado, quase 2 mil pessoas, 986 delegados, e esses delegados trouxeram as propostas dos seus estados. Cada estado produziu, no mínimo, 40 propostas. As propostas vieram à Brasília, elas foram sistematizadas, foram debatidas em nove eixos temáticos, e dali essas propostas saíram para a plenária final, onde toda a plenária puderam, pôde, toda a plenária pôde, votar se aquela ação entraria ou não no relatório final da Conferência, que são as diretrizes que irão nortear o governo. Secretário, e essas propostas, elas têm influenciado diretamente na elaboração das políticas? Elas têm sido muito significativas para a elaboração da política. Por exemplo, na Conferência de 2008, nós tínhamos algumas reivindicações, como, por exemplo, o fortalecimento da rede SUS, no que se refere à pessoa com deficiência. Em 2008, nós tivemos a criação, a sugestão de criação de centros de reabilitação, e nós atendemos no Viver Sem Limite, não só a constituição da rede de cuidados e de atenção à pessoa com deficiência, como também a criação do CEDO, centro especializado em reabilitação de pessoas com deficiência, que também são ações, que é a ação do Plano Viver Sem Limite, e elas foram inspiradas, essas ações, nas diretrizes advindas da Conferência de 2008, da segunda conferência. Então, eu quis aqui só dar um exemplo de como é efetivo essas sugestões que as pessoas transmitem para nós na conferência. Agora, também, dizer aqui, sem nenhuma dificuldade, que nem todas as propostas que saem da conferência o governo consegue atender. Por quê? Porque algumas são inexequíveis, outras ferem o pacto federativo, outras até são inconstitucionais. Às vezes, a população sugere questões que não é possível atender de imediato, ou às vezes nem de imediato, não consegue atender. Mas, naquilo que é factível, o governo tem se esforçado para atender, porque, repito, a gente compreende que é bem melhor fazer as ações no governo de acordo com a vontade da população, com a necessidade da população. Antes de continuarmos a nossa conversa, vamos assistir ao vídeo institucional do Plano Viver Sem Limites. Conjunto habitacional. Mulher circula em cadeira motorizada por caminho acessível entre duas vagas reservadas. Meu nome é Juliana Oliveira, e a minha deficiência não me impede de ser apresentadora. Você já imaginou como a adequação de espaços para pessoas como eu pode ajudar muitos brasileiros a também ir mais longe e fazer coisas simples do dia a dia? Pátio escolar. Rapaz cego entre outros alunos. Sala de aula. A, H, A, acento, acordo. O rapaz utiliza a máquina de datilografia Braille. Eu sou Gabrielzinho Grajá, e ser cego não me impede de estudar e ser compositor. Você já pensou que com mais escolas acessíveis e melhor estruturadas, muitos jovens assim como eu poderiam também desenvolver suas vocações? Mulher com síndrome de Down entra em um estúdio de TV, acena para um câmera e sai por outra porta. Meu nome é Fernanda Honorato. A minha deficiência não me impede de ser repórter. Você já pensou que sem preconceito e mais pessoas como eu teria oportunidade de mostrar a cara dentro do mercado de trabalho? Camarim de mulher sendo maquiada e penteada por outra mulher. A seguir, voz de intérprete. Eu sou a Vanessa Vidal, este é o meu sinal. Sou surda e isso não me impede de ser modelo. Você já pensou que ter uma convivência social sem barreiras pode fazer com que muitos brasileiros como eu tenham mais oportunidades? Vanessa segue sinalizando. Nos últimos anos, o Brasil diminuiu as desigualdades e tornou-se um país mais justo. Mais de 67 milhões de brasileiros ascenderam socialmente e hoje conseguem realizar sonhos como carteira assinada, diploma técnico ou universitário em casa própria. Vanessa no estúdio sendo fotografada. A seguir, voz de intérprete. Mas, para o Brasil ser realmente um país mais justo para todos, uma quantidade significativa de brasileiros também deve ter seus direitos assegurados. Vanessa segue sinalizando. A seguir, Fernanda em uma redação de TV. Somos mais de 190 milhões de pessoas no Brasil. E 45 milhões de brasileiros e brasileiras que são pessoas com deficiência como eu. O interessante é que não é a deficiência que nos impede de exercer nossa cidadania. E sim, a dificuldade que a sociedade tem de eliminar barreiras e garantir o pleno exercício dos direitos. Juliana passa em uma calçada. Aparece escrito autonomia na parede. Gabriel lê autonomia em braile. Fernanda lê autonomia no monitor. Vanessa traz escrito autonomia na camiseta. A seguir, voz de intérprete. Você já percebeu que a palavra-chave aqui é autonomia. Este é o sinal de autonomia. Todos nós, pessoas com ou sem deficiência, precisamos dela para viver plenamente. Isso é uma necessidade comum. Vanessa segue sinalizando. Hoje não é a limitação individual que determina a deficiência, mas sim as barreiras que ainda existem ao nosso redor. No transporte, nos espaços, na informação, na comunicação, nos serviços e na convivência social. Em espaços acessíveis como este, é possível exercer melhor a nossa cidadania. Juliana aponta para o chão e entra em uma casa onde está um casal com dois filhos. A menina é cadeirante. Oi, tudo bem? Gabriel, Juliana e Fernanda, cada um, seguram cartaz com uma sílaba da palavra inclusão. Vanessa faz o sinal. Toda criança e jovem com deficiência tem que frequentar a escola. Mas não é só isso. A seguir, voz de intérprete. Todas as pessoas necessitam de atenção à sua saúde, seja para prevenir ou reabilitar deficiências. Vanessa segue sinalizando. As pessoas com deficiência têm direito, como todo mundo, a oportunidades. Os espaços acessíveis são importantes para a convivência de todos. Gabriel utiliza o programa de computador DOSVOX. I, A, F, novas tecnologias. Hoje, as novas tecnologias ajudam as pessoas com deficiência a superar muitas barreiras. Mas, para diminuí-las de fato, também é preciso que a sociedade e os governos façam a sua parte. Para isso, um passo importante é o planejamento de políticas públicas integradas que possibilitem a efetiva participação da pessoa com deficiência no desenvolvimento do país. Isso inclui a mim, que sou uma pessoa com deficiência física. A mim, que sou uma pessoa com deficiência visual. A mim, que sou uma pessoa com deficiência intelectual. A seguir, voz de intérprete. A mim, que sou uma pessoa surda, e a todos os brasileiros que contarão com o país mais preparado para atender às suas necessidades. Vanessa segue sinalizando. Um país que garante direitos, que é acessível, que leva mais. Educação, saúde para toda a população. É esse o Brasil que devemos construir. Valeu, Gabrielzinho. Cerramos por aqui. Está ótimo. Então, para finalizar, eu vou cantar uma música de minha autoria. A minha calma Vem da doçura da alma Traz uma paz infinita Um sentimento de amor Logo onde se lê Viver sem limite Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Em seguida, outro logo onde se lê Governo Federal Brasil, país rico é país sem pobreza Muito bacana aí o vídeo E autonomia é o que se frisa mais, né? Autonomia e que deficiência ela não impede o exercício da cidadania mas sim as barreiras da sociedade que governo e sociedade cada setor tem que fazer a sua parte. Então, Erivaldo como é que você avalia as ações do plano e como é que a PAE as APAES estão fazendo a sua parte? As APAES são instituição de 56 anos que atua na área de serviços para pessoas com deficiência instituição fundada por PAES que naquela época não tinha nenhum serviço nem se falava em nenhum serviço público para as pessoas com deficiência então os pais se juntaram e formaram escolas clínicas e serviços especializados ali para estudar e trazer conhecimentos de fora relacionados às pessoas com deficiência de forma a garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade que elas tivessem espaços para poder conviver e coexistir dentro da sociedade e de lá para cá o movimento ele cresceu muito hoje nós somos 2.100 entidades em todo o país estamos em 2.100 municípios e as APAES elas na medida que o governo foi assumindo essa questão de prestador de serviços essa questão de entender a pessoa com deficiência como uma pessoa detentora de direitos dentro da sociedade as APAES elas atuam principalmente na área de defesa e garantia desses direitos então elas atuam junto ao Ministério Público junto às demandas da sociedade levando essas demandas junto com o diálogo ao governo agora mesmo mantendo as escolas elas apoiam a educação inclusiva sim, claro hoje a maior parte do movimento das APAES ela ainda atua na área da educação na perspectiva da educação inclusiva então a luta do movimento das APAES e dos pais que compõem esse movimento hoje é para a manutenção da educação especial enquanto uma modalidade de ensino dentro da educação para as pessoas com maiores comprometimentos hoje o foco de atendimento das APAES de prestação de serviços das APAES é a pessoa com deficiência intelectual e múltipla então são aquelas pessoas com maior comprometimento em virtude da deficiência e que necessitam dessa modalidade de ensino para poderem ingressar na escola regular então as APAES elas oferecem por exemplo serviços de fonoaudiologia de psicopedagogia como um auxílio como uma forma de dar suporte a esse aluno dentro da escola regular mas sempre na perspectiva de que eles têm que estar incluídos convivendo junto com os demais alunos vamos daqui a pouco falar de mais ações secretário o balanço do plano depois de um ano do plano Viver Sem Limite ele fez aniversário agora no dia 17 de novembro a gente pode perceber Lúcia que 2012 foi um ano estratégico para que o plano Viver Sem Limite pudesse fundamentar as suas ações o que é a fundamentação dessas ações criar os marcos regulatórios fazer os convênios firmar os contratos as parcerias para que de fato o plano possa ser um plano bastante execuível até 2014 por exemplo nós já firmamos parcerias com 22 estados da federação que são nossos parceiros para a execução do plano Viver Sem Limite tem mais alguns estados que estão sinalizando o ano que vem nós vamos trabalhar também com as prefeituras esse ano não foi possível por conta também do processo eleitoral nas eleições municipais enfim mas o ano que vem que é o ano que está entrando novos prefeitos nós vamos estar trabalhando na questão do Viver Sem Limite por exemplo eu queria até exemplificar esse ano nós já fizemos a licitação já foram contratados para entregar este ano 741 ônibus acessível igual aquele que mostrou na reportagem no primeiro bloco e o que é que acontece é até março de transporte escolar não exatamente na área de transporte escolar bem lembrado transporte escolar acessível que é uma ação do plano do Viver Sem Limite até março nós vamos chegar a 1.279 veículos entregues até março e aí nós vamos entregando os ônibus à medida que vamos firmando a parceria com os estados e com os municípios eu poderia lhe dizer que já repassamos para 8 mil escolas os recursos para a escola acessível que são recursos para que a escola possa fazer ali pequenas reformas rampas alargar portas corredores enfim para o livre ir das pessoas com deficiência para a circulação das pessoas são reformas dentro daquilo que nós chamamos da acessibilidade arquitetônica nós poderíamos dizer tem um crédito de acessibilidade também tem um crédito de acessibilidade também esse crédito de acessibilidade ele está disponível para as pessoas com deficiência no Banco do Brasil o governo federal subsidia o governo federal ajuda para que o imposto a desculpe para que os juros os juros fiquem bem pequenos isso é para a cadeira de roda é para Lúcia são 250 itens de acessibilidade de tecnologia assistiva dentro desse 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 leque de de produtos de bens e serviços disponíveis disponíveis para o Banco do Brasil inclusive inclusive órtese prótese e equipamentos que também são doados pelo SUS e porque nós colocamos mesmo aqueles que são doados pelo SUS na lista dos bens e dos produtos que podem ser adquiridos via Banco do Brasil por quê? porque se a pessoa não quiser se inscrever no SUS esperar um pouco para receber ele já pode de imediato acessar a ação e os juros Lúcia importante dizer que para quem ganha de 70 reais até 5 salários mínimos o juro é de 0.57 secretário nós vimos nos vídeos essa questão da incorporação no mercado de trabalho né tanto no primeiro bloco como agora no vídeo de vocês ressalta muito isso tem várias pessoas ali desempenhando várias funções e quais são as ações de capacitação do plano tem o Pronatec específico para pessoas com deficiência nós temos o Pronatec Viver Sem Limite com 150 mil vagas de capacitação profissional né de formação de pessoas nós da Secretaria de Direitos Humanos somos agora demandantes fomos classificados como demandantes nós podemos demandar pessoas com deficiência para o cadastramento nessas vagas para que eles sejam qualificados pelas instituições que tem este fim as instituições que trabalham com qualificação profissional essas instituições a gente inclui aí o Sistema S as universidades os institutos federais enfim então nós temos um trabalho em cima disso já fizemos uma reunião com todos os estados para que os estados se incorporem conosco nessa luta e a APAES também tem uma ação para capacitação profissional sim nós temos alguns núcleos das APAES que trabalham especificamente com capacitação profissional o exemplo é a ADF a APAES de Brasília ela só trabalha com a capacitação profissional e com a inclusão dessas profissionais no mercado de trabalho então tem atuado junto com as empresas prestadores de serviços e até indústrias aqui do GDF na inclusão desse mercado de trabalho inclusive nós temos um grupo de pessoas com deficiência intelectual que faz um trabalho de restauração de livros na biblioteca do Senado do Senado Federal e é um trabalho super elogiado nós recebemos muitas elogios desse trabalho lá e as pessoas com deficiência são procuradas até para dar entrevistas ir a fóruns falar sobre esse trabalho que tem inspirado outros trabalhos no Brasil relacionados a isso agora secretário para a gente encerrar esse bloco como é que a pessoa com qualquer tipo de deficiência pode conseguir uma vaga no Pronatec a Lúcia nós temos vários caminhos ele pode procurar o CRAS o centro de referência da assistência social que está situado na atenção básica da assistência social ele pode procurar a coordenadoria dos direitos da pessoa com deficiência que os municípios tem secretaria de direitos humanos dos municípios do estado eles podem procurar a secretaria municipal ou estadual de educação e ele pode procurar o CINE também para que ele possa acessar as vagas de qualificação precisa dizer que precisa se qualificar em que precisa se qualificar a orientação é para que ele seja atendido em turmas inclusivas e que sejam disponíveis os meios e os recursos para que ele possa receber este atendimento e esta qualificação para futuramente acessar uma vaga de emprego secretário nós terminamos o primeiro bloco falando de ações de capacitação profissional agora na conferência também foi debatido o tema da reabilitação profissional que é outra coisa né o que foi discutido sobre isso secretário Lúcia a população brasileira tem uma carência muito grande de qualificação profissional esse não é um tema que está afeto somente as pessoas com deficiência é um trabalho que o ministério do trabalho emprego vem fazendo né de cada dia mais qualificar as pessoas para o mercado de trabalho mercado esse que a medida que o país se desenvolve vai ficando cada dia mais exigente precisando de mão de obra mais qualificada no caso da reabilitação profissional existe também uma necessidade uma carência de um fortalecimento da rede de reabilitação profissional para que nós possamos reaproveitar digamos assim tanta mão de obra que muitas vezes está inapta ou que está sem estar aí no mercado de trabalho está aposentado por invalidez por acidentes aposentadoria por invalidez pessoas que por um motivo ou outro se declarou pessoa que não teria condições de trabalhar e que agora percebe que pode produzir que pode ser uma pessoa apta que pode ser uma pessoa produtiva que pode enfim ter uma ocupação e isso melhora muito a autoestima da pessoa na previdência social nós tínhamos uma rede muito forte de qualificação até os anos 80 o início dos anos 90 por algum modo é este esse serviço eles hoje não estão mais assim no ritmo que estava e nós precisamos trabalhar isso é um desafio que o governo tem de estar atendendo também a este pleito de estar também fortalecendo a rede de reabilitação profissional para que a gente possa qualificar e aproveitar tanta mão de obra com tanta expertise que nós temos por esse país afora esse caminho tem que ser pelo INSS o que você acha Erivaldo dessa questão da reabilitação profissional e das indicações também você destacou no primeiro bloco que saúde foi um dos pontos chaves do debate que houve mais propostas e também sobre isso dos resultados da conferência sobre essas duas questões a reabilitação ela tem sido um ponto chave realmente da nossa da política nacional voltada para a pessoa com deficiência até pelos números de acidentes rodoviários que tem aumentado muito o índice de pessoas com deficiência em resultados de acidentes e também da criminalidade o plano Inverse Sem Limites traz metas sobre isso o centro de reabilitação do Brasil eu tive a oportunidade de estar no centro de reabilitação em Campo Grande Mato Grosso do Sul que já é um resultado do plano Inverse Sem Limites que é feito em parceria com a Pai de Campo Grande e realmente a gente vê a diferença que isso faz na vida da pessoa que sofreu um acidente e está precisando se recapacitar para o mercado de trabalho começar do zero e isso esses centros realmente são centros de excelência são centros que são muito bem equipados e que estão fazendo a diferença o secretário falou da autoestima às vezes a pessoa está com a autoestima lá no pé muitas vezes quando ela está há muito tempo já em benefício já afastada e aí entra no ambiente daquele limpo com a tecnologia preparada para ele para trabalhar com ele no sentido de que trabalhar nas capacidades dele aquilo que ele ainda é capaz de produzir de fazer de estar integrado de estar realmente incluído voltar a ser incluído na sociedade então acho que esse é um dos grandes pontos aí para bater palmas para o plano Inversa e Limites sem dúvida e na conferência se debateu muito isso de que esses centros de referência fossem levados também para o interior também para chegar a demais pessoas e tal mas isso é claro que o plano Inversa e Limites ele surge em 2012 e o Brasil nós bem sabemos que não é um país que historicamente foi propício a direitos humanos então nós ainda estamos lutando com esse paradigma que é muito novo a luta dos movimentos por direitos humanos começa lá na década de 90 e agora nós começamos a ver já os resultados disso então a mudança paulatina que é muito cultural também e de mudança de olhar do governo o governo investindo nessas questões públicas mas também eu acredito que seja uma tendência de fortalecer também o terceiro setor para trabalhar junto por exemplo foi falado na competência do INSS de fazer essa reabilitação mas o SENAC também tem um programa de reabilitação é feito através do sistema S sim o programa do INSS o trabalho da previdência em convênio com o sistema S isso então eu acredito que o fortalecimento desse terceiro setor que chega lá na ponta e no interior de maneira mais de maneira mais capilar hoje acho que seria um ponto interessante a ser desenvolvedo de ser fortalecido secretário e para 2013 quais são as perspectivas de ampliação o Erivalo estava falando dessa proposta desse pedido dessa reivindicação de ampliação desses centros por exemplo existe perspectiva de novos de investimentos mais altos agora em 2013 quais são as metas o plano VC Limite ele tem as metas para serem cumpridas em 2013 e essas metas já foram pré-estabelecidas inclusive nós estamos com algumas metas atrasadas que eram para ter sido cumpridas em 2012 nós estamos avaliando nós estamos acompanhando de perto cobrando dos ministérios que atendam que possam estar realizando nós temos uma dificuldade grande que é a nossa capacidade a capacidade de inclusive que como funciona por exemplo vou pegar aqui só um exemplo a questão por exemplo no SUS funciona dentro do pacto federativo então por mais boa vontade que o governo federal tem e até os recursos nós dependemos muito do envolvimento do estado e do município para a concepção e aí muitas vezes a coisa ela não acontece no mesmo ritmo uma certa demora na resposta por exemplo para o terreno para a elaboração do projeto arquitetônico e isso é um gargalo que nós precisamos superar nós aqui não temos nenhum interesse de colocar que as coisas estão meio maravilhas estamos trabalhando muito para que aconteça até entre os ministérios né secretário não é fácil conseguir uma integração das ações então que as pessoas se conversem que façam agora nós estamos bastante otimistas eu acredito que 2013 é o ano da grande da grande arrancada digamos assim do vencer já temos ações acontecendo não é não posso também dizer que as coisas estão acontecendo acabei de vir agora Lúcia estava ontem em Campinas quando nós tivemos no primeiro encontro dos núcleos do Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva que é uma ação muito importante do plano de desenvolvimento o centro já foi inaugurado agora em julho tivemos lá 29 núcleos que já estão instalados nas universidades produzindo tecnologia assistiva agora voltando para a saúde nós precisamos esse ano implantar os centros que estão previstos e instalar as oficinas de hortos e próteses para que de fato a gente comece a atender as pessoas já está conveniado muitos já estão contratados mas precisamos de fato concluir as obras fazer as inaugurações e dar o acesso à população então esse é o desafio que está à frente estamos agora também em 2013 entregando já 13 mil salas de recursos multifuncional que já está terminando agora a licitação então nós estamos animados acreditando que 2013 nas escolas exatamente nas escolas estamos acreditando que é a grande arrancada do plano em vez de limite para que em 2014 nós possamos votar aqui no programa e fazer uma prestação de contas Lúcia de todas as ações que certamente foram efetivadas Rivaldo quais são aí os principais desafios que você considera para o plano é justo esse o trabalho articulado com os estados e municípios essas coisas que o Antônio José colocou o plano ele é um plano que tem um grande investimento é um plano que reúne vários ministérios sobre a coordenação da Secretaria de Direitos Humanos e da Casa Civil e nós enquanto entidade de garantia de defesa de direitos estamos atuando no monitoramento desse plano junto a esses ministérios nós estamos vendo que realmente o desafio é grande porque nós temos um país de âmbito continental muito grande e com diversidades culturais e de governos diferenciados então articular todas essas diferenças dentro de um plano único com metas e objetivos bem claros acho que é a grande dificuldade assim do plano mas é um plano factível é um plano que não é traçado com metas gigantescas que paulatinamente vão ficando complicadas de serem execuíveis mas são metas razoáveis que já estão sendo batidas estão sendo cumpridas então acho que a perspectiva é que o trabalho seja bem realizado e acho que a grande dificuldade seria nessa articulação política entre estados e municípios para a execução do plano e órgãos secretários específicos de defesa de direitos das pessoas com deficiência como é que está isso no Brasil isso é um dos pontos em debate a Lúcia nós temos aí o que comemorar nós praticamente dobramos a quantidade de conselhos de direitos das pessoas com deficiência claro que isso surge muito da espontaneidade dos movimentos das pessoas com deficiência mas também da compreensão dos governos municipais da importância da constituição dos conselhos de direitos das pessoas com deficiência no âmbito dos municípios já temos em todos os âmbitos no âmbito de todos os estados enfim então nós hoje já somos praticamente 400 conselhos municipais e isso é importante porque nós temos um monitoramento o controle social dessa política nos municípios é fundamental para o fortalecimento da política nacional dos direitos da pessoa com deficiência política essa que nós coordenamos aqui na secretaria de direitos humanos da presidência da república e que precisamos da parceria com os estados e com os municípios para que essa política tenha de fato efetividade então a gente está bastante animado por outro lado o ministério público dos estados os ministérios públicos estaduais eles também tem constituído as suas defensorias de direitos das pessoas com deficiência e isso também tem nos ajudado muito a garantir os direitos dessas pessoas enfrentar as questões referentes às violações dos direitos às discriminações então nós estamos a cada dia fortalecendo mais essa rede e vendo essa rede sendo constituída a nível de Brasil que é uma coisa que muito nos alegra Erivaldo você acha que esses direitos estão mais conhecidos as pessoas estão se apossando deles sim como os dados revelam nós temos 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil em 5.500 municípios em médio e é o que foi muito falado lá na conferência também nós estamos aqui representando uma gama de pessoas que muitas delas sequer tem conhecimento de que isso aqui existe que esse espaço de conselho que esse espaço de luta e de defesa de direitos existe então hoje as instituições como já citei as APAES as Pestalosas as organizações do cego do Brasil dos surdos elas ainda representam elas ainda puxam essas pessoas com deficiência e tem um papel social nesse sentido de levar o conhecimento desses direitos a essa população discutir esses direitos com eles e organizá-los no sentido de que eles mesmo tem autonomia para poder falar nós temos no movimento das APAES por exemplo um programa chamado autogestão e autodefensoria que é um programa que foi instituído primeiro na Europa que chamava-se Selve Advocacy que tratava de que a pessoa com deficiência tivesse autonomia e representatividade política dos seus direitos e isso aqui no Brasil se revela na questão dos conselhos então a sociedade civil organizada através das entidades vai nos conselhos para poder debater sobre políticas públicas fazer esse monitoramento das políticas públicas e as próprias pessoas com deficiência dizerem aquilo que elas pretendem aquilo que elas querem quanto direitos secretário outros pontos de resultados da conferência de indicações da conferência que o senhor gostaria de destacar eu acho que é bastante importante na conferência a gente ter recebido diversas contribuições o eixo de acessibilidade foi um eixo que nos trouxe grandes digamos assim apontamentos de questões que é importante superar como por exemplo houve uma sugestão na conferência que eu achei fantástico que quem sabe o governo pudesse estar criando o PAC acessibilidade com maiores investimentos e com fortalecimento da política da acessibilidade nos municípios nos estados então recursos próprios para acessibilidade então estamos recebendo estamos encaminhando para o Ministério FIM Ministério da Cidade vamos conversar no governo no âmbito do governo para ver da viabilidade de termos quem sabe o PAC da acessibilidade é uma ação que pudesse estar financiando muito mais acessibilidade como também o fortalecimento da Secretaria Nacional de acessibilidade de programas urbanas no âmbito do Ministério da Cidade outra coisa Lúcia também que foi importante foi a apresentação pela conferência de diretriz importante quanto a requalificação da rede hoteleira no Brasil é um desafio ainda foi um desafio para nós receber as pessoas com deficiência aqui em Brasília houve muitas reclamações que não havia quartos adaptados nós temos uma rede hoteleira já saturada nós estamos para realizar a Copa Brasília inclusive é uma cidade da Copa vamos receber muitos turistas aqui certamente pessoas com deficiência porque temos no âmbito da Copa 1% de ingresso reservado para as pessoas com deficiência então vamos receber muitas pessoas com deficiência e nós precisamos tem muito trabalho pela frente requalificar essa rede hoteleira foi um desafio também importante adivinha da conferência bom nosso tempo esgotou vou dar um minuto para cada um para considerações livres Erivaldo por favor a conferência foi realmente um espaço de diálogo de construção de propostas importantes para as pessoas com deficiência no Brasil onde as organizações puderam falar sobre como está a situação das pessoas com deficiência que estão lá na ponta lá nos interiores e foi importante também que nós colocamos várias regiões do Brasil vemos a diferença de uma região para outra que uma região está mais avançada que outra então acho que a carta de proposta da conferência é um bom diagnóstico para que o governo veja e amplie também as suas questões de monitoramento muitas das coisas também na proposta da saúde os próprios representantes do Ministério da Saúde falaram assim não, mas essa política já existe mas a pessoa com deficiência que está aqui está falando que não existe lá para ela então acho que o Ministério da Saúde deveria ver o porquê que não está chegando a ela já que já existe o programa então acho que fortalecer também esse processo de monitoramento além das propostas influenciarem novas políticas públicas servirem também de um diagnóstico para esse monitoramento e você quer dar o site da APAI? o site da APAI Brasil é www.apaibrasil.org.br lá nós temos várias publicações periódicos pesquisas científicas relacionadas à inclusão de pessoas com deficiência na escola no mercado de trabalho que podem ser acessadas muitíssimo obrigada Erivaldo pela sua participação secretário seu recado final eu quero falar com você agora que me assiste você que é pessoa com deficiência você que tem uma pessoa com deficiência na sua família na sua casa eu quero me dirigir a você nesse momento dizer que o tema das pessoas com deficiência é um tema hoje prioritário do governo você se apropie disso se apropie da convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência faça dessa convenção o seu escudo faça dessa convenção um instrumento de garantia dos seus direitos procure se você tiver seus direitos violados procure o ministério público procure o conselho dos direitos da pessoa com deficiência procure o DISC-100 que é um serviço aqui do governo federal DISC-Direitos Humanos tem um modo de pessoa com deficiência enfim faça sua denúncia nos procure estamos à disposição para trabalhar para melhorar ainda mais o Brasil para as pessoas com deficiência dizer da importância do tema hoje e dizer que essa política só será que essa política será forte cada dia mais na medida em que as pessoas se apropriam também dela e fazem dela um instrumento para a melhoria da sua qualidade de vida secretário o site na secretaria nós trabalhamos com o site da secretaria de direitos humanos o www.direitoshumanos.gov.br e o pessoa com deficiência.gov.br ali você encontra todo o material alusivo à conferência também toda a legislação para as pessoas com deficiência e toda a publicação que a gente disponibiliza para as pessoas de modo impresso também disponibilizando pelo site muitíssimo obrigada pela participação de vocês Cenas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência agradecemos a presença de nossos convidados Antônio José Ferreira secretário nacional dos direitos da pessoa com deficiência e Erivaldo Neto representante da FENAPAZ Federação Nacional das APAZ no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência agradecemos também a sua audiência você pode rever este programa no Youtube youtube.com barra tvnbr e mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr e pelo Facebook facebook.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá novas cenas 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 e pra vocês a gente se encontra